A gente está aqui com o deputado Ivan Valente, chegou agora para conversar com a gente, deputado do PSOL de São Paulo. Deputado, qual a expectativa do senhor para essa reunião que começa daqui a pouquinho? Olha, eu entendo que esse debate e o relatório do deputado Jovair, ele é um relatório que tenta criar a ideia de que há um crime de responsabilidade. Tanto que o relatório, ele avança, ele vai falar em Passadena, ele vai falar em outros crimes de relação ao Delcídio, porque o debate sobre pedalada fiscal, 99% da população não sabe o que é e não acha que seja crime de responsabilidade. Então, precisa-se colocar um conjunto da obra para isso. Então, vamos fazer o debate da melhor maneira para esclarecer a sociedade e a população. Agora, a comissão, qual que é o parâmetro nessa hora? A gente leva em consideração as outras coisas que existem? Ou, de fato, tem que se ater ao que diz a abertura do processo, que é só as pedaladas? O que vai ser analisado de fato aí? Olha, a previsão constitucional e a lei do impeachment de 1950 diz o seguinte, existe a possibilidade de impeachment, ele é constitucional, desde que exista crime de responsabilidade. Como, na verdade, esse argumento é muito frágil, que operações de crédito, pedaladas fiscais, etc., se ungiu a palavra ajuste fiscal como uma base econômica do bem na sociedade. Quando o bem em economia é saber como é que nós geramos renda, distribuímos renda, criamos empregos, criamos igualdade social, taxamos as grandes fortunas, as grandes heranças, criamos igualdade social. Esse que é o parâmetro de economia. Então, na minha opinião, a pedalada fiscal, que é o que está previsto constitucionalmente, para haver o processo de cassação, isso se constitui em crime de responsabilidade. Só que, nesse caso, ele não é. Se quiserem entrar com uma outra proposta e provarem que a presidente roubou, entende, e submeter a outras denúncias, então vamos discutir outro crime. Mas, sobre pedaladas fiscais, isso não é crime de responsabilidade e não caminha para impedimento. Deputado Ivan Valente, muito obrigada pela entrevista. Boa reunião para o senhor. A gente conversa agora.